A polícia civil prendeu um homem acusado de tráfico de drogas, foi esta madrugada, lá em Cambé. Esse gol, segundo a polícia, estava sendo utilizado por traficantes. Dentro do carro, os policiais civis apreenderam 20 quilos de maconha. Estávamos nos dirigindo para o município de Bela Vista do Paraíso, a fim de realizarmos um serviço lá. Todavia, no trajeto, nós logramos ver este veículo transitando com elementos no seu interior, início de madrugada, desconfiamos dos elementos, tentamos abordá-los, pedimos para que parassem. Eles se evadiram em alta velocidade até que abandonaram o veículo próximo ao posto Portelão. E se evadiram no meio dos caminhões e nós não conseguimos pegá-los. No momento em que os investigadores faziam todo o levantamento, onde a droga foi abandonada, o dono do carro chegou no local querendo levar o veículo embora e acabou recebendo voz de prisão. Leandro de Souza dos Santos foi trazido para a delegacia de Cambé e autuada em flagrante pelo crime de tráfico. Enquanto nós estávamos conversando com uma adolescente que foi deixada dentro do veículo pelos marginais, eles largaram a menina e fugiram, uma adolescente de 15 anos de idade, conversando com ela, ela falou para nós que eles tinham, os elementos tinham jogado dois sacos de drogas fora do veículo por ocasião da perseguição, nós, e para nossa surpresa, e achamos extremamente estranho, que o Leandro se aproximou na madrugada, pleiteando o carro, esse carro é meu, quero levar ele embora. Quer dizer, foi muito estranho ele chegar naquele momento, né? Alguém que fugiu, que nós não sabemos ainda quem seja, falou para ele, vai buscar o carro que ele está abandonado em tal lugar. E ele chegou e nós, por entendermos que ele tem alguma coisa a ver com o crime, com essa droga que foi jogada, nós autuamos ele em flagrante delito pela organização criminosa e também pelo tráfico de drogas. A versão do acusado não convenceu o delegado da cidade. A história do Leandro é descabida, tanto que ele está sendo autuado em flagrante delito. Tá aí, tráfico, né? Falta pegar os outros, a polícia vai encontrar, tenho certeza disso.